Bom dia gente, eu hoje quero deixar para vocês uma palavra que muito chama a minha atenção naquela passagem que Jesus, ele estava andando sobre o mar e de repente um personagem da bíblia chamado Pedro ele dentro do barco com seus doze, com seus onze amigos ele viu junto com os demais alguém andando sobre as águas o incrível que pareça é que todos falaram a mesma coisa, é um fantasma e o incrível que pareça também que no meio de todos, nenhum deles tiveram coragem de encarar as ondas bravias o único que teve coragem para encarar as ondas foi Pedro e Pedro contou a todos após o barco ancorar a experiência que ele teve de ter a experiência de andar sobre as águas a coragem de andar sobre as águas então eu tiro uma grande conclusão, uma lição extraordinária deste episódio quem tem coragem de sair de sua zona de conforto quem tem coragem de encarar as ondas quem tem coragem de encarar as ondas conta a experiência dos outros detalhe esse Pedro contou a sua experiência de ter saído do barco e entrado nas águas andando os demais que tiveram dentro do barco não contou a experiência própria contou a experiência dos outros conclusão quem tem coragem de sair de sua zona de conforto e encarar as ondas conta a sua própria experiência quem não tem coragem de sair para encarar as ondas conta a experiência dos outros fica a dica e Deus abençoe